Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o doutor Marcelo Bechara, que é o procurador-geral da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. E o tema da nossa entrevista será exatamente os desafios do setor de comunicações em nosso país. Doutor Bechara, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Prazer, é todo meu irmão. O Plano Geral de Universalização de Metas para os Operadores de Telefonia visa orientar os investimentos e a atuação dessas grandes companhias telefônicas. Como é que está esse novo plano? O que você destacaria nele? Quais são os seus propósitos? Nós já estamos no terceiro plano, né? Desde que foi implementado o modelo regulado das telecomunicações pós-privatização, nós tivemos um plano geral de metas de universalização primeiro, depois tivemos um segundo, esse segundo sofreu uma alteração importante, que foi o que possibilitou, inclusive, aquele programa de banda larga nas escolas. E, finalmente, agora nós estamos discutindo um terceiro plano geral de metas de universalização, que a gente chama de PGMU. O que tem de diferencial nesse terceiro plano? Eu acho que a principal conquista desse terceiro plano é chegar na zona rural. O Brasil tem uma dívida muito grande ainda com o homem do campo, com as pessoas que vivem no campo, na zona rural, que sequer têm um telefone fixo. Não têm telefone amóvel, internet, praticamente não tem. São pessoas que vivem isoladas. Então, a ideia desse plano, num primeiro momento, é levar, por exemplo, o telefone público, o famoso orelhão, a todas as escolas rurais, e todos os postos de saúde também presentes na zona rural. Ele também tem uma proposta de levar o acesso individual, a telefonia fixa individual para as pessoas que moram no campo, que produzem famílias, às vezes até, grandes empreendedores do campo. Esse plano também, ele traz consigo uma discussão importante, que é um avanço na questão da banda larga. Ou seja, já teve uma evolução importante no PGMU2, com a alteração que sofreu, mas a discussão agora também está sendo travada conjunto, em conjunto, com essas novas metas que estão sendo colocadas para as empresas de telefonia fixa. Quando você fala em banda larga, você fala da universalização da banda larga? É, nós colocamos um termo chamado massificação, porque a banda larga, na verdade, ela não é um serviço, ela é uma infraestrutura. Através da banda larga, podem ser prestados vários serviços, inclusive o serviço de comunicação multimídia, que é o que permite o acesso à internet em alta velocidade. Mas o propósito é o mesmo, em um conceito ou outro, é chegar efetivamente na casa do cidadão, do usuário, e ele poder usufruir daquele serviço. E por que o plano foi adiado, a vigência dele? O plano foi adiado porque é uma discussão que envolve, obviamente, um debate extremamente profundo, na medida em que ele traz uma série de inovações. Além dessas, da banda larga da telefonia rural, existe, por exemplo, o ICE. O ICE é o Acesso Individual Classe Especial. O que é isso? É um serviço de telefonia fixa voltada para o programa Bolsa Família. Ou seja, aquelas pessoas que fazem parte do programa Bolsa Família teriam um acesso diferenciado, um preço, uma tarifa, melhor dizendo, diferenciada de telefonia fixa. Então, na verdade, é uma discussão. Esse plano geral de metas, ele é aquele que a gente chama de PGMU Cidadão. Por que ele é o PGMU Cidadão? Porque ele, além de trazer essa discussão da banda larga, ele traz essa questão do acesso às classes menos favorecidas e a telefonia rural coletiva e individual. Com isso, é claro que isso não é uma negociação simples. E qual é o período abrangido por esse plano? Ele projeta para quantos anos? Cinco anos. Para cinco anos? Cinco anos. E, ao final dele, nós podemos ter certeza de que o Brasil todo vai estar com banda larga fácil e barata nos mais recônditos lugares. Nós esperamos que sim. O Brasil é muito grande. Nós sempre nos surpreendemos com a medida em que a universalização vai chegando, as políticas públicas vão avançando, nós vamos encontrando cada vez mais necessidades. Então, daqui a cinco anos, eventualmente, nós podemos descobrir que ainda tem algo a ser feito. E sempre vai ter, porque quando nós estamos falando de banda larga, se nós observarmos nos últimos anos, as necessidades de aumento de capacidade que a sociedade tem demandado com conteúdos de vídeo, cada vez mais carregados, música, filme, quer dizer, as necessidades, efetivamente, que a sociedade tem, a sociedade contemporânea na comunicação digital, demandam, efetivamente, capacidade, alta definição. São conceitos contemporâneos, mas que trazem essa necessidade. Então, eu acredito que é algo que não termina, que vai cada vez sempre demandar uma evolução. Afinal, a tecnologia é assim. Ela tem um dinamismo impressionante. Hoje, no Brasil, existem 37 milhões de internautas utilizando a banda larga. E, pelo plano, seriam, nesses próximos cinco anos, seriam alcançados mais outros 35 milhões de brasileiros? É, a expectativa do Programa Nacional de Banda Larga, o PNBL, é exatamente levar ao máximo possível de domicílios e de assinantes o acesso à internet de alta velocidade através da infraestrutura de banda larga. Com isso, existe uma projeção que, evidentemente, é calculada a partir do preço final que chega ao usuário e as classes que serão atendidas. E a expectativa é que, nos próximos anos, a gente consiga dobrar, triplicar esse número e até, quem sabe, estourar muito essa meta aí que está sendo alcançada, ou que está sendo pretendida, melhor dizendo. Mas isso implica, necessariamente, no barateamento do serviço, que hoje é considerado muito caro e inacessível para a grande parte da população brasileira. É, na medida que você diminui o preço final, naturalmente, você aumenta a base de usuários assinantes. E essa é a proposta. Nós queremos, sim, que as classes CDI, inclusive, tenham acesso à banda larga. Seja, evidentemente, de uma forma coletiva, através dos telecentros, através dos programas de universalização, ou melhor dizendo, de acesso à internet, que tem nas prefeituras, nas escolas, bibliotecas, mas também o acesso individual, na casa do cidadão, no domicílio do cidadão. Isso vai conseguir, efetivamente, com a massificação da infraestrutura e o barateamento do preço final. Para baratear o preço final, há a possibilidade de redução dos impostos. As provedoras estão reivindicando isso. Essa é uma possibilidade concreta? Eu acho que essa é uma possibilidade concreta, sim. Por quê? Quando nós estamos falando de um programa de banda larga, isso não é uma política de governo, na minha opinião. Isso é mais do que isso. É uma política de Estado. E o governo brasileiro já reconhece isso. Há alguns anos já vem com políticas nesse sentido. O atual, evidentemente, não seria diferente. Então, a banda larga é uma infraestrutura. Para que a gente quer banda larga? A gente quer banda larga não é só para o acesso à internet, a comunicação, a pesquisa. É importante também. Mas, através de uma infraestrutura como essa, você consegue prestar serviço público. Ou seja, a telemedicina, você diminuir ou encurtar as distâncias através de exames que possam ser feitos de forma remota. A própria segurança pública se beneficia muito com isso, porque são feitos investimentos na área de inteligência, que demandam uma comunicação entre os órgãos de polícia de alta velocidade. A banda larga, na verdade, vem para sustentar todos os setores econômicos do país. Eu acho que ninguém fica de fora desse processo. Então, isso é um projeto de infraestrutura que é indispensável para o crescimento de qualquer país. O Brasil está discutindo hoje um programa nacional de banda larga, mas vários países do mundo, inclusive países bem avançados do ponto de vista econômico, também estão discutindo o seu programa de banda larga. Quer dizer, isso é uma discussão global. Então, é impossível tratar uma discussão dessa sem você ter um grande pacto, um grande acerto entre os prestadores, os usuários, os pequenos prestadores. E o que o Estado pode fazer? O que o governo pode fazer nisso? Eu acho que uma discussão importante é exatamente a diminuição ou, às vezes, até a própria isenção de uma carga tributária sobre esses investimentos e sobre o serviço na ponta para que facilite o acesso do cidadão a essa tecnologia. Mas o que justifica?